Beleza pessoal do canal, como é que vocês estão? Pessoal, estamos aqui, agora o relógio ali mostra 4 e meia da tarde. Nós vamos fazer um cupinho usido inteiro assim no forno. Aqui está o cupinho, mostra o cupinho aqui. Aqui tem uma peça de mais ou menos, aqui está o, o piazotara dele deu 2,7 kg. O cupinho magro é muito gordo, bastante aqui, um pouquinho aqui também, a capa dele aqui está limpinho. Como é que faz inicialmente? Você pega-se o cupinho, joga-se o sal, que nem foi jogado aqui o sal grosso, esse sal grosso aqui, dá para ver aqui dentro? Mostra aqui dentro? Isso, olha lá, sal grosso, somente sal grosso. Foi chapiscado aqui na carne assim, mexido. Usamos um papel celofane e vamos colocar o papel, ele dentro do papel. Agora vamos amarrar bem o papel celofane, para não ter vazão da gordura. Aqui, olha, pega bem aqui a ponta dele, vamos usar o papel, ele dentro do papel, ele dentro para baixo aqui assim, tirar o ar dele, né? Ah, erratei o papel celofane. Não acredito nisso, eu tenho que comprar o papel celofane. Filha da mãe. Mãe, tem fim? Eu vou usar papel alumínio então, vou deixar assim, e aqui eu vou tampar o final de papel alumínio. É, aí o pai está pegando lá e eu estou filmando. Tem papel alumínio aqui, vou usar o papel alumínio então. É. É uma pena que não vai dar para usar, eu não queria fazer com o papel celofane, mas rasguei aqui, só tem um. Vem nessa embalagem aqui, olha, que tempera também é frango, olha, só usou o sal. Aí, olha, aqui tem a coisa, aqui tem a temperão. Mola bem aqui, olha, para não ter vazão da gordura. Papai, você está pensando que ele vai queimar ou não vai ser queimando? Não, não queimando. Então, fecha bem, colga bastante o papel alumínio. Fecha bem as laterais, olha, aí ele vai segurar bem. E vamos, volta certinho, professor. Ó, depois de fechado bem aqui nas laterais. Pai, pai, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer. O que você falou? Eu estou mexendo um pouco. Um é, ok. A minha cadeiradinha é a sua fia. E a fia está bem fechada, ó. Já foi dado duas voltas. Para segurar, vou dar mais uma volta. E ficar no fogo durante quatro horas seguidas. É, que gola. Ai, ficou com muito papel, aí não dá para tirar. É, Pia. Ó, dá mais uma volta aqui para fazer mais segurança, para não vazar nem um pouco da gordura. Para ficar bem saborosa. A gordura cozinha, o próprio, o próprio cupim. Olha aí. Chegar até a gastar todo o papel pelo pão. Para realmente ficar protegido aqui, ó. Para não ter vazamento do outro. Vou falar totalmente que você fez tudo isso. Certinho. Deixa eu falar. Ó, agora vamos botar aqui no, na travessa. Tá aqui, ó. Né? Filma certinho. Ó, e vamos colocar no forno, ó. O forno já está aquecido, ó. A, a... Tá quente. A 300 graus, que já está quente. Ó. Então, eles vão deixar agora aqui, durante... Ó. Duas horas. Ah, está aqui, ó. 120 minutos, né? E... Filma aí, ó. E... Filma aí, ó. E depois vamos, é... Então, duas horas vai dar seis e meia. Eu volto a aquecer mais duas horas. E depois nós terminamos e abrimos aí. Firmamos novamente para ver como vai ficar o cubinho. Tá bom? Falou aí. Tchau. Pessoal, a minha câmera bem deu uma furada aí. Não conseguiu perder. Perdeu a filmagem, ó. Então, ó. A esposa arrumou aqui o papel celofane. Vamos botar o papel celofane também de novo aqui, ó. Dentro com o papel mini também. Para proteger mais, para não ter nenhuma vazão. Sem falar agora. Agora eu estou fazendo. Filmar, ó. Tem que... O que você quer falar? Papá, posso pegar essa luz? Mostra, filma aqui, filma aqui. Mostra lá. Você quer filmar, mostra lá. Pega um lixo. Eu não. Vou pegar um papel celofane e amarrar com ele. Ó, ó. Vamos pegar esse papel celofane aqui, ó. Fazer assim. Um deles. Filma certinho, ó. Mostra filmando. E vamos dar uma amarrada aqui na ponta. É, gente. Vai lá, o nenê está chorando. Ó, está filmando, hein, mocinha da câmera? Tá, travou duas vezes. Ah, coitado. O porquinho. O porquinho. O porquinho. Vamos dar mais uma amarrada aqui. Tá bom com o papel mini, hein? Olha. E aí, amarrar bastante, que eu não vou vazar nenhum molho. É, gente. Onde você está filmando? Eu tenho que ficar olhando o que está filmando, Dona Sofia. Por quê? Então você não filma bonito. Ó. Ó. Aí, bem travado. Vamos lá, agora nós vamos botar no forno. É. Papai, já esquentou. E agora vai ficar duas horas no forno aqui, num, num, mais ou menos, 200 graus aí. Botar aí, 250 no começo aí. Beleza? Vamos lá. Daqui a pouco estiver pronto, nós vamos filmar, mostrar aí, o pessoal comendo aí, se possível. Tá bom? Vamos ver se o pessoal vai gostar. Tchau, tchau. Tchau. O final para poder amarrar. O celofone tem essas pesilhinhas aqui, ó. Nós colocamos a pesilhinha. Acho que está aqui no final. Pegamos a pontinha da pesilhinha, põe aqui assim no buraquinho. O pecilhão é... E trava aqui, ó. Bem travadinho para não vazar. É. E aí, essa ponta final, nós cortamos. Pera, cadê a tesoura? É a tesoura. Olha. Olha, se a mãe já ardou, e agora? Agora tem que pegar uma. Vamos deixar essa ponta aí, nem vamos cortar a capa. Olha. E aí, vamos lá. Então, vou levar para o forno agora. Vamos lá. E aí, pronto. Duas horas, quatro horas no forno. Vamos colocar para ficar. Tchau, gente. Fala, tchau, tchau. Pessoal, aí, ó. Passou-se quatro horas e quase vinte minutos. Então, já são quase novembro da noite. E vamos ver, então, como é que ficou a nossa carne aqui, o nosso cupim. Vamos tirar ele daqui, né? Cuidado, gente. Pode queimar. Vamos abrir aqui esse cupim. Já está até douradinho, ó. Isso é gordura. Dá para nos convertar as fatias ainda e ir para o forno novamente. Está aí o cupim feito. Totalmente cozido, até a parte interna. Filma direitinho. Vamos ficar daquele jeito. Vamos experimentar. Está bem de sal. Está uma delícia. Agora, quem vai provar é a minha câmera mesmo. Você experimenta se está bom. Sopra. Talvez está quente. Está quente? Está gostoso? Hum, então está bom. Está aí, então, pessoal. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo. E até o próximo vídeo aí. Vamos saborear agora este cupim maravilhoso. Desejo para vocês aí tudo de bom. Deus abençoe vocês. Que esse ano possa vir muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus netos. Sobre todas aquelas pessoas que acompanham a nossa aí no canal. E deixe seu like e assiste de algum jeito ou de outro. Está acompanhando sempre. Nos abençoando aí. Acompanhando nós aí no nosso dia a dia. Nosso trabalho. Beleza? Falou, então. Até o próximo vídeo aí. Até, se Deus quiser, esse ano todo aí. Estamos nos caminhando juntos. Falou. Forte abraço. Beijão no seu coração. Pessoal, fez o primeiro corte aqui ao redor do cupim. E agora vamos dar mais uma temperadinha aqui de sal do Himalaia. Olha a gordurinha descorrendo aqui. Olha que delícia, olha. Vamos dar mais uma temperadinha com sal aqui. E aí vamos encaminhar esse aqui para o pessoal. Vamos ver a reação da turma aí. Vamos deixar ele também assando aqui para dourar um pouquinho essa outra região dele, né? Vamos botar aqui mais 20 minutinhos. A 200... Vamos botar 200 graus. Feliz ano novo! O cupim está pronto! A rebeão nossa aqui, pessoal. Caiu a ficha. A rebeão nossa aqui em casa. Dá uma muito cintinha. A nossa comida aqui e tal. Então vai agradar, vai alimentar a nossa família aqui, graças a Deus, né? Sua casa aí, com certeza, espero que seja bem maior, bem melhor, bem mais movimentada do que a nossa aqui. Muito bom, amor. E importante de tudo é que a paz do Senhor encontre nossos corações, né? E eu desejo isso aí para você também. Que haja paz no coração de você, no meio da sua família. Que haja muito amor, muita compreensão, muita prosperidade. E vocês possam estar cada dia mais unidos entre suas famílias. E que isso é o mais importante, beleza? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Até mais!